Meio de favela Ela, ela, quando ela passa geral cresce o olho nela Ela, ela, quando ela passa geral cresce o olho nela Ela sempre gata, sempre maquiada Onde ela chega ninguém entende nada Sempre perfumada, olha e tá risada De uia desenhada, rouba cena na balada E no camarote, junto com as amigas Todas de pulseiras, todas tomando tequila Essa mina é sem limite, tá bebendo whisky Quando toca o funk, essa novinha não resiste Põe no Instagram dela e curte sua ótima foto Pura sedução, ela de biquíni de óculos Sempre a mais, mas essa mina é um absurdo Ela, rouba cena, rouba o filme, rouba tudo Meio de favela Ela, ela, quando ela passa geral cresce o olho nela Ela, 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 quando ela passa geral cresce o olho nela Ela sempre gata, sempre maquiada Onde ela chega ninguém entende nada Sempre perfumada, olha e tá risada De uia desenhada, rouba cena na balada E no camarote, junto com as amigas Todas de pulseiras, todas tomando tequila Essa mina é sem limite, tá bebendo whisky Quando toca o funk, essa novinha não resiste Põe no Instagram dela e curte sua ótima foto Pura sedução, ela de biquíni de óculos Sempre a mais, mas essa mina é um absurdo Ela, rouba cena, rouba o filme, rouba tudo Beide em favela Oh, é ela Oh, é ela